E aí pessoal, tudo bem? Gerossilvio Rodrigo. Hoje quero falar um pouco pra vocês sobre a utilização e funções da verga e contra verga. A função da verga é justamente fazer como se fosse uma viga. Nós vamos colocar uma viga aqui e o peso que vai cair aqui de cima, seja de alveneiro de bloco de concreto ou de bloco cerâmico, vai ser distribuído e não vai ser levado a essa área aqui que está a abertura. Não vai chegar aqui. Então a carga vem, a carga vai chegar na parte de cima ali onde eu deixei em verde pra vocês e vai ser distribuída, chega todos aqui em cima e a verga vai descarregar nesse ponto aqui e distribui assim nesse sentido. Então ela desvia as cargas que vêm aqui de cima da nossa janela e por isso que quando você utiliza a verga não ocorre as fissuras nas quinas da nossa janela. E aí E aí